Música Ele mexe na bola e tá valendo E tá aí a escalação do time da casa A organização tática do time mostra um 4-4-2 losango Só um volante, Caio Até por isso, os meias mais abertos precisam ajudar na marcação O único volante não pode ficar sozinho na proteção à zaga Everton O Grêmio vai ao ataque E ele tem tudo pra ser o melhor jogador em campo hoje Vamos ficar de olho Tem horas que não é força, é jeito A bola desviou, saiu pra escanteio Escanteio pro meio da... Cícero Pegou o goleiro sensacional Maicon Ramiro Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha pra frente, vamos Léo Moura Maicon Abriu bem o jogo E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir Gomes Entregou a bola pra defesa Cícero Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Cícero Bola enfiada com o açúcar, olha o perigo Cícero Olha o perigo Quase que o empate sai do placar, Caio Acho que o goleiro não chegaria nessa bola, Tiagão Teve sorte Devolveu a bola Deixou a marcação falando sozinha Não pode perder, pra tirar o empate Maicon Everton Colocou a bola onde queria Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo Maicon Ramiro Cícero Vamos ficar de olho nesse ataque E ele manda o perigo embora Entrou só na bola E o juizão mandou seguir Tem companheiro pedindo a bola Everton Olha que linda a bola enfiada A bola quebrou a marcação Daí é meio gol Vai pra fora a bola Sentiu a pressão da marcação, Caio E ainda assim conseguiu levar perigo Não foi uma finalização ruim, não Rodrigues Rodrigues Subiu a placa com dois minutos de acréscimo Vai pintar ataque perigoso E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil O árbitro encerra a etapa inicial Placar até agora 0 a 0 E o Grêmio já deu a saída pro segundo tempo Everton Léo Moura Abriu na lateral Tique taca pra cá e pra lá O time vai rodando a bola Boa defesa do goleiro Até agora a participação dele no jogo medíocre, né Caio? Ele precisa aparecer mais Até agora a atuação é apagada Por enquanto Não conseguiu fugir da marcação forte Luan Cícero Gomes Afastou o perigo dali do jeito que dava Luan O tricolor gaúcho sobe pro ataque Defesa sensacional do goleiro Substituição por aqui Escanteio pro meio da área Seria um belo gol de cabeça Mas o goleiro não deixou Boa oportunidade de contra-golpe agora Rodrigues A arrancada é boa e pode ser perigosa Maicon De Sábato De Sábato Sanchez Boa pro gol Para vencer esse goleiro Ele vai ter que chutar muito melhor do que isso O técnico decidiu usar o banco de reservas Saiu a cobrança do escanteio Saiu a cobrança do escanteio Ramiro Ramiro Não deu pra tirar o perigo dali Maicon O Grêmio vai ao ataque Recebeu e já passou de volta E aí a zaga fica com ela Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho Passa e não chegou Tá sem marcação e ele vai avançando O jogo tá empatado E vem o Grêmio com a bola E vai pintar contra-ataque Ele mandou a bola na primeira trave A bola foi bem cruzada Mas a defesa tá ali pra isso mesmo A defesa foi bem pra afastar Tem um corredor livre Nessa lateral do campo Arriscou Bateu no travessão E pra dentro da caixinha Gol E quando toca no travessão Antes de entrar A gente tem que perdoar o goleiro, Caio Não dava pra ele não, Thiago A bola foi completamente fora do alcance Já dava na hora Saiu o primeiro gol do jogo Só mais três minutinhos pra acabar, hein? E a torcida da casa tá pirando por aqui, Caio Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar o empate Direto pro gol Uma ponte monumental do goleiro pra defender O jogo vai acabar E o goleiro simplesmente não deixa a bola passar E ele se manda pro ataque com a bola Cruza logo Olha a chance Escanteio marcado Será que o time vai tentar matar o jogo ou vai gastar o tempo? E não deu certo o ataque Dá até pra chamar a vinheta de publicidade Mass Effect Andromeda Até onde você vai? E acabou Fim de partida por aqui 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 Fim de partida por aqui